O Independente conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista da Série A2. Jogando quarta-feira à tarde no estádio Bruno José Daniel no ABC Paulista, o Galo foi superado pelo Santo André. O time da casa, que vinha de derrota para o Água Santa por 4 a 1, precisou de menos de dois minutos para abrir o placar. Falta cobrada por Guilherme Garret e gol de cabeça do lateral Jean, 1 a 0. De 3 a 23 minutos, o jogo ficou concentrado no meio de campo. Raras eram as chances ofensivas. Aos 24 minutos apenas, o Ramalhão voltou a assustar com esse chute cruzado de Miller Fernandes. Agora Miller Fernandes faz um lançamento perfeito para Anderson, que esbarra na boa saída de Marcelo Bonan. Nesse lance, o volante Fabiano o levou a pior e precisou ser substituído. Dodô entrou em seu lugar. O Santo André tem um gol anulado. Em nova falta cobrada por Guilherme Garret, o desvio deixa Miller Fernandes em completo impedimento. Outra vez Anderson, que aparece em boas condições, porém Marcelo Bonan espalma. A primeira defesa de Neto goleiro do Santo André na partida foi nesse chute de Dodô. O Galo cria sua melhor chance no primeiro tempo com o Alemão, que deixa Dodô na cara do gol. O reserva demora uma eternidade e quando finaliza, manda por cima. De novo a dupla Alemão e Dodô, mas o chute do Ala vai para fora. Fim da primeira etapa, Santo André na frente, 1 a 0. Vem o segundo tempo e com ele lances incríveis, principalmente de gols perdidos. Logo aos dois minutos, Miller Fernandes cruza e Anderson perde a chance de ampliar. No minuto seguinte, Paulo cruza da esquerda e Miller Fernandes quase confere. O Galo tem a chance do empate nesse cruzamento de Andrezinho para Juninho, porém Paulo alivia o perigo. O time da casa estava mais próximo do segundo gol. Anderson Zangão serve Anderson, que perde esse gol feito. O Independente se esforçava e no passe de Dodô, Andrezinho acerta um tubaço, rente ao travessão. Seria um golaço. Quando o alvinegro limerense estava mais próximo da igualdade, a Alemão falha. Itauã apenas rola para Miller Fernandes, que traz para dentro e solta a bomba. No canto de Marcelo Bonan, 2 a 0 Santo André. O Galo sente o segundo gol e só não sofre o terceiro, graças a duas defesas espetaculares de Marcelo Bonan no mesmo lance. A situação galista piora com a expulsão do lateral alemão, que chuta Itauã por trás e já tinha amarelo anteriormente. Mesmo com 10, por pouco o Galo não diminui com Jonathan. Saída providencial do goleiro Neto. O jogo era laica e o árbitro deixa de marcar esse pênalti de Alisson e Miller Fernandes. O árbitro dá vantagem no lance. Itauã manda por cima. Ninguém reclama, porque o placar já estava 2 a 0 para o time da casa. No chute de longe de Thiago Silva, defesa tranquila de Neto. Também de fora da área, Kaká, que tinha acabado de entrar no Santo André, por pouco não acerta o ângulo. Mas Santo André e Marcelo Bonan defendem de joelho a finalização de Miller Fernandes. Ainda deu tempo de Kaká servir Jean, que livre na grande área, manda por cima do gol. Fim de jogo no ABC e derrota do Independente por 2 a 0.